Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os episódios bizarros e assustadores de Coragem com Covarde E eu vou admitir que foi relativamente difícil e você vai perceber que a maioria dos momentos são momentos assim clássicos Que 99% dos youtubers comentam, mas é porque galera, não dá pra fugir e eles sempre se encaixam nessa Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega no nosso aí, vamos lá O hambúrguer, pois é galera, existe um episódio que Coragem e Eustace vão lá comendo um fast food E então o hambúrguer aparece com uma cara de uma pessoa e aí o Coragem acredita que o porco tá fazendo sanduíche de pessoas Ou seja, é um canibal, só que no final isso era apenas um engano Porém é um momento um tanto bizarro, tudo bem que ele não é tão lembrado e não é considerado tão assustador Mas vale o valor da bizarrice O demônio do colchão, apesar de eu particularmente não achar o demônio do colchão tão bizarro ou assustador assim É inegável que ele merece estar nessa lista porque ele basicamente foi o responsável Muitos pais ligarem pra Cartoon Network reclamando que seus filhos não iam conseguir dormir Que o demônio ia pegar eles, que não sei o que mais Mas de fato, é um pouco bizarro? É A máscara A máscara é um dos poucos episódios de Coragem com Covarde a serem banidos Não por causa da imagem dessa máscara, que sim, é um tanto desconfortável ficar vendo essa máscara o tempo todo Mas sim por causa de seus temas pesados envolvendo a violência doméstica e um leve toque de homossexualismo Mas assim, ele é um episódio relativamente bizarro só por conta da máscara Porém ele é bem mais pesado por causa de seus temas O frango espacial, basicamente é o piloto da série em que o frango espacial tem o objetivo de botar ovos E assim os humanos vão comer os ovos e assim virarem esses frangos mutantes É um episódio um tanto bizarro e mostrava perfeitamente como seria o desenho de Coragem com Covarde E sim, é um tanto desconfortável ver o Eustácio frango zumbi Fred, basicamente é aquele sobrinho da Muriel que gosta de rapar o cabelo dos outros Principalmente do Coragem, e quando ele rapa, ele basicamente toca uma música estranha, assustadora e perturbadora E como se não bastasse toda essa atmosfera montada em cima dele, ele tem esse enorme sorriso estranho Tanto que muita gente considera ele um dos personagens mais assustadores dos desenhos animados E algumas pessoas teorizam que na verdade ele é um pedófilo ou um zoofílico, não tenho certeza Coragem na cidade grande, nesse episódio muita gente afirma que é o episódio mais pesado de Coragem com Covarde Só que eu discordo profundamente, a máscara pra mim é o episódio mais pesado de Coragem com Covarde Muita gente afirma que é um episódio assustador só por conta da menininha tocando violino E quando Coragem abaixa a guarda, a menina mostra seu rosto assustador feito em animação stop motion Mas em geral o episódio não é tão ruim e não foge da proposta da série A árvore, esse personagem é desenhado como uma árvore normal Só que o grande problema é que sua boca e olhos são uma sobreposição de boca e olhos reais E que dá um tanto de desconforto Apesar dele não ser uma criatura maligna, ele é um tanto desconfortável de se ver Ramses, olha galera, o Ramses, ele tem uma animação tanto estranha, dura Ele se movimenta de um jeito desconfortável A fotografia é completamente escura, o que ele pode fazer é bizarro Perfeito Perfeito basicamente poderia ser um daqueles episódios mais ou menos Que não foge da proposta do desenho, que é desconfortável Até que o Coragem fecha os olhos e aparece esse bicho falando Você será perfeito Agora eu não sei se a animação dele era feita por stop motion Ou modelagem 3D no computador Mas eu só sei que ele tem um movimento um tanto estranho Seu visual é bizarro, lembrando bastante um aborto de um alienígena ou algo desse gênero Agora eu não sei porque que pra mim ele parece mais aqueles personagens feitos de massinha lá da TV Cultura ou Rá-Tim-Bum Ou ainda por cima aquele vilão das aranhas que é o Aracnídeo O espírito da colheita Esse fantasma é extremamente bizarro porque é basicamente uma cabeção humana sobreposta no desenho Usando um efeito e talvez um pouco de maquiagem, eu não tenho certeza E a sua voz, a sua voz é extremamente bizarra E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dá o seu like Dê sugestões de que vídeo você quer ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo de like Caso gostem dos meus vídeos Então eu sou o Android e digo tchau